O Seara de Deus, nesse final de ano, através dos trabalhos desenvolvidos nessa casa, sempre desejou muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia, principalmente harmonia, tolerância, fraternidade. Nesse ano que está se encerrando, mas um ciclo também se encerra. E às vezes a gente se pergunta, como foi o meu ano? E a gente muitas vezes só vê o lado ruim. Como foi o lado bom? Quantas conquistas, quantas coisas boas nos aconteceram? É porque as coisas que não são tão boas, a gente demora mais a deletar. As coisas que são felizes, a gente esquece rápido, basta uma pequena música, um pequeno desentendimento para que a gente não perceba as coisas tão grandiosas que nós recebemos. Quando eu cheguei aqui hoje, Mário Jorge pede para que dirija, eu digo que eu não dirijo nem a minha vida. Eu vi, quando eu abri aqui o Evangelho, tinha uma mensagem. A mensagem que eu trago para vocês hoje é desculpemos, desculpemos infinitamente. Tudo na vida se reveste de importância fundamental no aprimoramento comum. Dura é a pedra e áspera se nos afigura a longa extensão de areia. Entretanto, fazem o leito das águas para que o rio não se perca. Obscura é a noite, mas sem ela as criaturas encarnadas desconheceriam as estrelas. Desde tosa e feia é a lagarta, contudo, é a tecelã dos fios de seda nobre que honram os ideais de beleza terrestre. Asfixiante é a dor, mas sem o sofrimento jamais seríamos advertidos pela verdade. Sempre que a mágoa ou a ofensa nos bater a porta, desculpemos-las tantas vezes quantas se fizerem necessárias. É pelo esquecimento de nossos erros que o Senhor se impõe sobre nós, porque só a bondade torna a vida realmente grande e em condições de ser divinamente vitoriosa, sentida com sinceridade e vivida em gloriosa plenitude. Meimei em cartas do coração. Como essa mensagem para final de ano, ela é extensa. Desculpemos. Nós praticamos isso agora nesse Natal? Quando a gente festeja o aniversário de Jesus, qual o presente que a gente poderia dar para ele? A nossa reforma, as nossas atitudes, porque presentes materiais, mesas fartas, é lindo, maravilhoso e necessário, porque nós temos uma família a congregar. Mas quantas vezes dentro de nós, do nosso sofrimento, a gente se anula, a gente se reinventa no desculpar. E o desculpar é um grande presente. Desculpar primeiro a nós mesmos, as nossas atitudes errôneas, porque nós somos assim humanos. E erramos tantas e quantas vezes ele pode nos desculpar. Fizemos isso, olhamos o outro com mais sinceridade, abraçamos de verdade, sem ser aquele abraço de final de ano. Feliz Natal, sem ser do coração. O nosso Natal começa a nascer dentro de nós, através da manjedoura, da simplicidade, da humildade, da tolerância e do amor. Principalmente desse amor que transborda nesse nascimento, que transborda no renovar das nossas vidas, que transborda do nosso coração, quando realmente a gente olha o outro como um irmão. É difícil? Não. Nós somos iguais ao outro, capazes dos mesmos erros, das mesmas intolerâncias. E por que a gente precisa que a nossa intolerância e os erros dos outros sejam maiores? Que nesse Natal, que nesse final de ciclo, a gente possa se pensar em nós mesmos. O que é que eu quero para mim no ano que vem? Para mim, na minha reforma, no meu trajeto enquanto ser encarnado, enquanto espírito encarnado? O que é que eu quero? O que é que eu vou fazer? Como eu posso ser útil aos outros? A coisa mais linda foram os projetos de final de ano. Maravilhosos, os jornais, a mídia, tudo falando a respeito dessas entidades que naquele momento estavam ajudando. Mas que a gente possa fazer do nosso coração, da nossa vida, um eterno Natal. Que cada dia possa ser o Natal. Que Jesus nasça todo dia dentro de nós. Dentro das nossas vidas e das nossas atitudes.